A mesma coisa, se enganou, a Difusora FM apresenta o seu mais novo programa, um novo conceito, novas ideias, mais entretenimento, mais música, está no ar, de repente, de repente. E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo Maranhão. Boa noite, Imperatriz, minha imperosa maravilhosa, ouvida em cento e cinco vírgula um. Boa noite, você ouvida em Caxias, Sinal Verde FM, transmitido pra toda a região dos cocais, pros meus amigos da terra dos poetas e dos literatos. Você ouvindo também em noventa e quatro vírgula três, Cabeça de Rede, emissora pioneira aqui no Maranhão, Difusora FM há quarenta anos, sem medo de inovar e ser feliz. Bem, hoje é um dia estranho, dia difícil, eu realmente tenho dúvidas se o dia de hoje acaba ainda hoje. Lógico, pelas tragédias que aconteceram, tanto aqui no Maranhão, quanto aqui na região norte, quanto aqui no nordeste, com relação ao falecimento do Gabriel Diniz. Isso já foi exaustivamente comentado, só que eu sempre fico chocado e impressionado quando alguém tão jovem, promissor, bem sucedido, sabe, bem relacionado, falece de uma forma tão trágica. Será que as missões das pessoas são pré-definidas e cada um tem seu período de cumprimento aqui na terra e quando isso é encerrado a vida se interrompe assim? Mas precisava ser de uma forma tão violenta, tão brusca? Não sei qual a circunstância. Existem algumas irresponsabilidades que a gente faz porque tem pressa, pressa inclusive de viver. A gente perde a vida porque tem pressa de viver, e muitas vezes. Eu não vou condenar de forma nenhuma o Gabriel Diniz, nem os pilotos que estavam naquele avião de pequeno porte, que tinha mais de 40 anos de idade. Era uma aeronave de 1970 e poucos, assim, era a década de 70, já foi comprovado, que não podia fazer táxi aéreo, que não estava fazendo táxi aéreo, mas que foi o meio com o qual essa fatalidade ocorreu. É muito curioso porque quando a gente trata de gente de sucesso, a gente sempre se choca de maneira profunda. E ao mesmo tempo que existe esse problema, essa questão social que envolve o Gabriel Diniz, a gente tem aí uma terrível realidade discrepante da violência, de uma presidência da república que veio exatamente aí pra resolver os anseios referentes à segurança pública, que agora tem aí na frente um problemão pra resolver. Não tô aqui dando uma opinião, tô fazendo uma análise com relação ao contexto que a gente acabou de viver. Existiu um governo que prometeu sanções rápidas e relações aí diretas com segurança pública. Agora temos um problema do tamanho do mundo com 57 assassinatos dentro de um presídio. De gente que pode ter feito crime hediondo que fosse, mas que tem família lá fora, que tem uma série de explicações a serem dadas. A gente não pode ser contra os direitos humanos porque eles defendem uma espécie chamada homo sapiens, que somos nós. Então, se por alguma circunstância esses bandidos, esses criminosos estão ali, eles estão sob a tutela do Estado, o Estado tem que ter responsabilidade sobre a vida deles. Seja lá qual for a circunstância que eles tiveram na cadeia. Então, 57 mortos, a história do Gabriel Diniz, a perda do Oswaldo Mandulegal, que particularmente era meu amigo, era um defensor da cultura e tava vivendo há dois anos uma situação terrível. Imagine você viver da voz e ter um câncer na garganta. Imagine você ser um comunicador, ser um homem que grita, que berrava e ter uma doença como essa. Então, todo o conforto do mundo ao Robério, aos meninos lá da Vila Palmeira, ao pessoal que perdeu o Mandulegal hoje. Bem, apesar de todas essas circunstâncias, dessas situações lamentáveis e terríveis que eu precisava registrar aqui no programa, vamos tentar fazer um programa aí, né, pra te distrair, pra te levar pra outros assuntos. É lamentável, é terrível, mas a ciranda da vida é essa e a roda não para. De repente, de repente, com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Hoje no programa de repente teremos... Cara, hoje, hoje minha mão, vamos de 0 a 10, o ponteiro vai subir muito rápido. Ó, nós temos aqui o lançamento com exclusividade das músicas do Eime Paixão, né? O Eime lançou EP, lançou EP e vamos tocar aqui lançamentos. Jussara e Kila são as canções e você vai ouvir com exclusividade aqui no programa mais absurdo da América Latina. Temos também o teatro infantil, pra ficar tudo mais fofo. Vamos receber aqui duas atrizes esses. Que estão com espetáculo bacana e você vai, você vai dar uma relaxada. Eu quero fazer você se distrair com relação a tudo que tá acontecendo, certo? E tem outras atrasos incríveis, pessoas maravilhosas e boi não lambe, beleza? Então participem em 98992229494, é o DDD penúltimo da lista telefônica. Siga arroba Sinal Verde Caxias, arroba Difusora Centro Siga FM, ou então arroba Difusora 94 FM, beleza? E vamos começar aqui este programa de rádio antes que o mundo se acabe. Lembre-se, estamos no mês regido por Marte. É o mês que tudo pega fogo. Dá um banda, parece que é o ano de Oxum. Na astrologia, estamos regidos por Marte, né? E o signo de Ares está fervendo pra todos. Então vamos ter cuidado aí. Vamos... Ah, é São Jorge também, que é o santo do ano e tal. E parece que tudo é a parada com faca e tal, um negócio meio louco. Enfim, de qualquer maneira tenha cautela, porque este é o momento para a convivência cuidadosa. E eu não vou tocar o Gabriel Diniz, porque eu acho que... Eu não toco durante todo o ano, então seria oportunismo eu tocar só porque o cara morreu. Eu espero de verdade que todos os fãs, as pessoas que gostam dele, sejam confortados. E que choque, né, que ele ia fazer um show aqui em São Luís, lá aí, nos próximos dias. Mas enfim, se não tocar uma música dele, pelo menos uma canção pra confortar todo esse contexto pesado que esse país está vivendo hoje. Começou o programa de repente. Música